O que é a Berna? Bom, a Berna é um sistema de inteligência artificial que significa busca eletrônica recursiva usando linguagem natural. Ela aplica técnicas e modelos de inteligência artificial na classificação de documentos. Como que surgiu a Berna? A Berna surgiu de um trabalho brilhante feito pelo Antônio Pires, um cientista da computação, que objetivando melhorar a qualidade do serviço do Poder Judiciário, criou essa ferramenta que separa as petições iniciais em clusters. A Berna, a inteligência artificial, ela chega para ajudar ou ela vem para roubar espaço do homem? Ela vem para colaborar e ajudar. Ela é um mecanismo a mais como auxílio no trabalho diário da justiça. Usar a inteligência artificial da justiça. O Conselho Nacional de Justiça quer compartilhar informações, quer fomentar a plataforma Sinapse. Se vocês disseram que ainda não conseguiram colocar a solução lá, por quê? A gente, na realidade, já tem um acesso com o Conselho Nacional de Justiça, já realizamos reuniões de trabalho para conseguir colocar a inteligência artificial na Sinapse e basta apenas um pequeno ajuste que vai ser feito aqui no nosso desenvolvimento e certamente o CNJ vai comprar a ideia da Berna e colocar na Sinapse para que todos possam usar de forma mais simplificada. O que está vindo aí pela frente com a Berna? Quais são as novidades que você pode me antecipar? O que a Berna vai estar fazendo em termos de serviços? A ideia agora é aumentar os fluxos de automações dentro da plataforma de processo eletrônico, um trabalho realizado juntamente com o laboratório de inovação, chamando as áreas finais, tanto os magistrados quanto os serventuários nas escrivanias para ajudar nesse processo. Se colocou aqui que outros tribunais estão colaborando também no desenvolvimento da Berna, que vocês têm parceria. Essa colaboração é crucial para que a tecnologia de inteligência artificial se massifique na justiça? Certamente, numa reunião de trabalho que realizamos, percebemos que alguns tribunais já devolveram para a gente conhecimento que a gente não tinha e a gente conseguiu evoluir com base naquilo que foi nos reportado. Então, se a gente consegue parceria com outros tribunais, certamente a Berna será evoluída com muito mais velocidade. A Berna não é nova. A Berna surgiu em 2017. O hype da inteligência artificial foi esse ano. Inteligência artificial existe desde há muito tempo? Já. Inteligência artificial não é uma questão nova, não é um assunto novo. Já tem há bastante tempo. A gente começou com o trabalho, naquela época da inteligência artificial, com as tecnologias que existiam lá. Agora ela ganhou uma forma maior de expressão por estar sendo aplicada diretamente em documentos da justiça. Uma das questões que eu achei bastante interessante é que o time do Berna tem ciência da computação, tem o pessoal da área de negócios e tem mais uma área que é estatística. Essa junção de servidores é que é fundamental para desenvolver uma boa solução? Eu avalio que após a inclusão de todos é que a Berna conseguiu ganhar um conhecimento melhor, uma eficácia maior e um próprio reconhecimento maior dos usuários. E isso que tem levado a ela a ser procurada pelos nossos próprios usuários. A Berna é a menina dos olhos do Tribunal de Justiça de Goiás? Ah, essa pergunta tem que ficar para o presidente e para o juiz auxiliar da presidência. Para mim, se for perguntar, ela é um ponto muito importante para o avanço e para a celeridade da justiça. Obrigada. Obrigada.